O dia de hoje amanheceu com mais gente nas ruas e menos carros. Seu Nelson, que já está acostumado a andar só a pé, ficou satisfeito com a iniciativa da Prefeitura de proibir os motoristas de passarem por algumas ruas do município. É ótima a ideia de quem deu essa ideia de fechar a rua aqui, devia fechar sempre, viu? Aqui no centro eu acho que não deveria andar carro nunca, principalmente caminhão. As ruas São Paulo, Rio de Janeiro e em torno da Praça Pedro Sanches estiveram fechadas durante todo o dia. Hoje a gente está vendo a tranquilidade que se é, o pessoal fala muito do comércio, mas nada impede das pessoas virem no comércio. Na Praça Pedro Sanches foi montada uma grande rua de lazer para a garotada e várias empresas de postos fizeram questão de participar do dia sem carro na cidade. O grupo Trama Ação Urbana montou um espaço de lazer para chamar a atenção das pessoas sobre o dia de hoje. A maior parte tem aprovado, tem gostado muito, porque é um dia realmente que ela pode experimentar a cidade sem os carros, porque todo dia é carro, quando é feriado, então mais um dia, dias de semana, um dia de funcionamento da cidade sem carro é uma das primeiras vezes. É uma ação importantíssima, porque ela vem de encontro, Ludmila, tudo aquilo que a gente trabalha com as crianças no dia a dia, que é fazer com que a gente possa trabalhar em prol de uma vida melhor, dessa sustentabilidade, que é uma tendência, uma necessidade mundial. A ciclovia também foi estendida, foi até a Praça Pedro Sanches. Eliana, que só anda de bicicleta em Poços, não acreditou que hoje conseguiu transitar tranquilamente pelas ruas da cidade. É importante uma ciclovia na cidade, aumentar a ciclovia, porque a gente quer uma ciclovia não para um final de semana, a gente quer ciclovia para você ir para a faculdade, para você ir para o colégio, para você ir para o trabalho, para você ir ao mercado, quer dizer, é uma ciclovia de segunda a segunda. O projeto Rua Viva Poços Sem Carros acontece pela primeira vez na cidade. De acordo com o levantamento do Demutran, a frota de carro no município chega a quase 100 mil veículos. Em contrapartida, o município tem 73 mil pessoas habilitadas, o que demonstra que tem mais carros do que motorista. E o evento deve fazer parte da programação oficial do município e deve acontecer uma vez por ano para conscientizar a população. A garotada recebeu orientações de trânsito e participou da Transitolândia, lição que servirá para os nossos futuros motoristas. Achei muito legal, porque agora nessa época está tendo muita poluição e isso vai prejudicar a gente no futuro, então é bem melhor.